Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida é possível observar um mosaico diversificado de cores? São geodores? Se procurares conhecer a diversidade de cores, o outono, onde ocorre uma explosão de cores matizadas, é uma época de excelência para visitar esta área protegida. Na época de primavera e verão, predominam as cores e odores, exalados pelas plantas e ervas característicos da região, como a gesta, a esteva, os maninho e o jasmeu silvestre. E tu, sabias que podias apreciar toda esta diversidade dentro do Parque Natural de Montezinho?